Quais os movimentos de campeões que você vai gostar de fazer? Eu vou te dar. Da estriga, do álbum, do gigante, da estriga, da focoinha, do álbum, da manoneira, da tesoura, da tesoura e da manolinha. A meia rua de gigante e a cocorro. Eu entrei para pesquisar mesmo, para aprender a trabalhar com criança e eu não parei mais. Aí de lá para cá eu fiz vários cursos em BH, fora de BH, fora do estado. Enfim, tenho quase 20 anos, 19 anos ininterrupta, recebeu trabalho com criança, com campuína para criança. Já dei aula também fora do Brasil, nos Estados Unidos, eu fiz um trabalho também, com criança também. Bate palma para ele. Está com a gente alguns do ano passado, na verdade desde 2017, e alguns do ano passado, e alguns também que começaram este ano, tipo o Miguel foi no ano passado, mas o Pedro que está começando este ano, o Théo que está começando este ano. Não, eu não conhecia o ano passado. Não? Ano passado? Não, eu sei não. Não, eu acho que foi esse ano. Você, Olivia, Pedro, Théo, o Chuchu, o Chuchu do ano passado. Enfim, é uma turminha muito massa, muito legal, porque tem menino de 3, 4 anos, mas tem também o Miguel de 9 anos, o Miguel já é um aluno grande. Você tem como? 9 também? Já é um aluno grande. Eu tenho 8. Oi? O que eu faço? Eu coloco brincadeiras, a ideia é brincar mesmo, e dentro das brincadeiras eu coloco elementos de capoeiro, que são os golpes, as defesas, as esquivas, que são as defesas, e sobretudo a dinâmica do jogo. É que é precisar com o outro, que é respeitar o outro, então, enfim, todas as brincadeiras trazem isso. E a capoeira é uma arte marcial também, então tem a questão da disciplina, e a gente faz esse bimbolado e dá isso para vocês viram aí agora. Adeus, adeus. Boa viagem! Adeus, adeus. Boa viagem! Boa viagem! Boa viagem! Boa viagem! Boa viagem! Boa viagem! Tchau, tchau.